Na quarta-feira, uma senhora de 61 anos foi atropelada no Jardim Lar Paraná. Horas depois, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Santa Casa. Nesta sexta-feira, o jovem de 17 anos que dirigia a moto, ele se apresentou aqui na delegacia e nós vamos conversar agora com o doutor Nilson Rodrigues da Silva, delegado-chefe da Polícia Civil. O jovem, para todos em casa, ficar sabendo, estava empinando a moto lá no Jardim Lar Paraná. Doutor Nilson, conta para a gente o que foi que ele falou. Tanto que no dia do fato, ele falou para os policiais lá no local que estaria dirigindo a moto, que na delegacia falou que não estaria dirigindo mais a moto, bem conturbado. Ele mencionou que no dia dos fatos, que é um fato que aconteceu ali no Lar Paraná, ele trafegava pela avenida, quando repentinamente ele se viu numa situação difícil, porque essa senhora cruzou frente à moto. Essa é a versão que ele dá como verdadeira. E ele acabou atropelando essa senhora, a senhora Maria de Fátima Ferreira, 61 anos, que veio à óbito em seguida. A primeira versão que ele deu, que é uma versão mentirosa, foi que ele não tinha conhecimento e que ele havia deixado a moto próximo do local e essa moto depois sumiu. E que ele estava ali apenas prestando socorro e pedindo socorro para aquela senhora. Na realidade, já na delegacia de polícia, perante inclusive a um advogado e o próprio pai dele também, ele resolveu dizer a verdade, dizendo que trafegava com a motocicleta, uma média de 30 km no horário, tanto é que ele caiu da moto e não se machucou também, e repentinamente ele acabou, como eu disse, atropelando essa senhora. Ele não deixou o local e a todo momento pedia socorro a ela, até que chegou o socorro e a levou e retirou do local socorrendo. E, como eu disse, ela vindo à óbito em seguida. Quanto à motocicleta, ele não apresentou, mas ele falou que estava com a motocicleta, a motocicleta está em nome de terceiro, mas é dele, e ele ficou, assim como o pai também, assumiu a responsabilidade de apresentar este veículo na delegacia. No dia do fato, então, que ele falou que não estaria dirigindo a moto, ele mentiu? Mentiu. Uma versão mentirosa. Nós realmente não acreditamos na versão dele, tanto é que ele foi ouvido uma primeira vez naquela noite aqui na delegacia, eu estava presente, inclusive, e ontem, um segundo depoimento, foi que ele resolveu dizer a verdade. Chorou bastante, estava arrependido do que fez, mas o fato aconteceu. É um fato realmente ilassimável, grave, como eu disse, que acabou tirando a vida de uma pessoa. O doutor Nilson, o trata-se de um adolescente de 17 anos de idade dirigindo uma motocicleta. Qual é a orientação da Polícia Civil para menores que dirigem veículos em nossa cidade? Que não deve dirigir, porque ele não está documentado para tal, e nem existe documento para menor dirigir, ou pilotar uma motocicleta. E aquele que deu a moto para ele, se é que deu a moto para ele, se for o próprio pai dele que deu a moto para ele dirigir, tem um artigo do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 310, que fala que aquele que fornece veículo à pessoa não habilitada, e no caso dele é menor, responde. Então, é o caso de quem deu a moto. Se ficar configurado no boletim circunstanciado de menor, que está sendo realizada na delegacia, de que alguém forneceu essa moto, ou deu para ele a moto, mesmo que de presente, se foi o pai, sabe que ele não pode pilotar essa moto. Então, está infringindo o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.